E na próxima semana uma comitiva aqui de Santa Catarina vai a Brasília para apresentar um projeto de integração fronteiriça entre Brasil, Argentina e Paraguai. Um dos principais motivos é para desenvolver e preservar empregos do Oeste, principalmente no setor da agroindústria. A viagem ocorre na próxima terça-feira. A ideia principal é estruturar uma segunda ligação rodoviária entre Argentina e Brasil, no município de Paraíso. Hoje a BR-282 é a principal ligação dos turistas argentinos que entram em Santa Catarina pela região Oeste e vão para o litoral. O Paraíso aponte como não foi construído pelo governo e sim foi por um grupo de empresários, ela não é reconhecida pelo Brasil e ela tem a sua capacidade de carga limitada a 20 toneladas. Então por ali não tem como entrar produção. Mas por Dionísio, como se trata de um porto seco, tem possibilidade tranquila. Então é nessa questão que nós temos que ver. De acordo com o Mauro, o comércio de bens seria facilitado, além de abrir mais uma porta de acesso à Santa Catarina. Nós temos informações da Argentina que entraram em Santa Catarina no verão de 2015 e 2016, 1 milhão e 200 mil turistas da Argentina. E nós temos que aprender a usar esse turista em Santa Catarina, não só no litoral. Sendo reconhecida a ponte, ao menos para carros de passeio, não para transporte pesado, alivia bastante a questão de Dionísio. Só que daí teria que ter em Paraíso, uma delegacia, um ponto da Polícia Federal, da Receita Federal. O Paraguai e a Argentina também se interessaram pelo projeto e o apoiam, já que nesta região do país vizinho o desenvolvimento ainda é baixo. E já estão sendo estruturadas obras de conexão com o Paraguai. De acordo com um estudo de viabilidade técnica feita pelo SEBRAE, aqui de Chapecó, essa rota de integração entre os três países através do município de Paraíso deve fortalecer a cadeia produtiva e também o turismo aqui da região oeste. A nova ligação rodoviária deve encurtar em até 500 quilômetros o trajeto do milho que vem do Paraguai. Viabilizam oportunidades de incremento e fortalecimento das cadeias produtivas que existem no nosso território, e não só no oeste catarinense, no sudoeste Paraná e no norte gaúcho. Uma vez que preservam muitos empregos e efetivamente fortalecem os pequenos negócios que gravitam em torno dessas cadeias produtivas, especialmente suínos, aves e agora o leite que se...